É nessas horas que o dinheiro troca de mão, né? Entendeu? Aí ele reclama que o cara fica rico, né? Quando a geração, o pessoal da geração, gentilmente me convidou pra fazer essa palestra, eu não tava afim de aceitar. Porque nas várias, nas dezenas que eu já fiz, eu repito sempre a mesma coisa e as pessoas fazem o contrário. Então a minha catequese, na verdade, não tá funcionando. Então se não funciona, a gente para de fazer, né? Estão ouvindo? Então, o que que eu tô falando? Eu tô falando o seguinte, que o mercado, quando cai, que são as promoções, comprar, em vez de fazer isso, o pessoal vende. E eu vejo isso na geração que tem... Quantos clientes nós temos lá, amigos? 60 mil, que é uma base de clientes importante, né? Poucas têm isso. Aí vai fechar o dia. Todo dia acontece o quê, Hamilton? Sai mais dinheiro do que entra. E aí como que por encanto, o próximo dia já entra pressionado pra cair mais. E vai se concretizando a profecia da queda, né? Isso vai acontecer até a hora que a urubuzada chegar e ver que tá barato e vão rapinar tudo os coitados que venderam. Então, por isso que eu não tava vindo e vim falar hoje aqui. Porque eu sempre falo a mesma coisa. Na hora que o mercado cai, recolha-se a posição fetal que as porradas doem menos. Mas o pessoal não aprende, vende, né? A corretora fica feliz e tal, mas infelizmente as pessoas perdem uma grande oportunidade em vez de vender, comprar. Isso que me deixa triste. Eu falo aqui, eu repito, sempre é uma coisa. E infelizmente, na própria casa nossa, não conseguimos ter esse resultado que a gente precisaria, né? Então é nessas horas que o dinheiro troca de mão, né? Entendeu? Aí ele reclama que o cara fica rico, né? Ué, mas se tem alguém que quer deixar as pessoas ricas, pô, vai fazer o quê, né, André? Tem que ajudar, ajuda os ricos, pô, vai vender, ajuda os ricos. Não é verdade. Bom, vamos lá. Não adianta nós falarmos se o mercado vai cair, subir, o que vai acontecer, que eu não sei. Mas o que eu tenho previsibilidade muito razoável, e é isto que os analistas deveriam fazer, é avaliar as empresas, e não o Ibovespa. Nós começamos um ano aí, que o mais pessimista dos analistas falava em 78 mil. Tinha gente em 105 mil. E agora estamos em 50 mil, e aí? E aí que nós vamos ver o que que, na minha opinião, é importante. Bom, eu sempre tenho que apresentar a minha biografia, né? São aí todos os meus ex, né? Eu gosto desse aqui, né? O ex-pobre. Tá vendo? Esse é o mais importante de todos. É, porque eu nasci pobre, eu nasci na roça, peguei na enxada, pô, não tem nada dele, não tem nada para esconder. Tá certo? E consegui fazer, ser bilionário. Tá certo? Então, ok, aos 26 anos, ganhei meu primeiro milhão, e aí fui em frente em vários negócios aí que estão ali. Mas, ex não serve para nada, né? O único ex que realmente pesa é ser ex-marido. E aí custa, né? O resto aí não precisa pagar nada. Bom, todo mundo sabe, eu sou o fundador dessa companhia, chamada Videolar. Uma companhia que tem hoje o porte de um bilhão e pouco de faturamento. Já fomos maiores. Infelizmente, os produtos que nós fabricávamos, a grande maioria, como vocês estão vendo ali, ó, VHS, fita de áudio cassete, disquete e tudo, já morreram. Morreram. O produto dura 10 anos e mora. Eu estou chateado com isso, então nós estamos entrando em novas atividades, fabricando produtos, basicamente, na área da alimentação. Isso aqui é tampa de medicamento, de água, de cosmético. Aqui nós vamos fabricar alguns bilhões de tampas. E o ano que vem também fabricar BOPP, que é um plástico de embalagem. Não é o caso de nós falarmos aqui, mas nós fabricamos, nós fabricamos o Alta Definição, fabricamos. Algumas deixaram e outras estão ainda em atividade. É o nosso famoso pensador, do Augusto Rodin. Está lá no Museu de Rodin, em Paris, bonitaço. Ele em cima de uma porta, chamada a Porta do Inferno. E embaixo daquela porta você vê só desgraça. Tem 12 quadros pintados que a pior da desgraça é filho batendo pai. Enfim, é uma desgraça toda. E o pensador está lá em cima, quieto, concentrado, avaliando como acontecem todas aquelas desgraças ali embaixo. Isso tudo para dizer o quê? Que nós, de vez em quando, precisamos parar de só atender celular, de computador, 24 horas online. Será que não existe vida também sem todo esse tempo todo disponível, disponível para tudo, né? De vez em quando nós precisamos ir para a montanha, né? Onde os sábios iam meditar lá na Grécia, na Jerusalém, lá em Israel Antigo. Eles iam para a montanha meditar, com o ar mais rarefeito, mais tranquilo. Precisamos pensar. Então, para nós fazermos bons investimentos, a gente precisa deixar de ouvir os Espíritos Santos de orelha e começar a pensar. Pensar. O que está acontecendo?